E pra nós hoje, dentro do projeto, também, tudo aquilo que a gente recebeu e está recebendo também é uma sandália pra gente poder continuar caminhando, porque a gente precisa caminhar e a gente não pode caminhar sozinhos, e nós não podemos caminhar sozinhos e nós precisamos uns dos outros pra poder caminhar, sem essa parceria, sem essa puta ajuda, não é? A gente não pode caminhar, quem pode querer caminhar sozinho também, quem quer caminhar sozinho, quem quer receber o prêmio sozinho, não é? Também, esse aí não está entendendo nada do Evandro Gernardes, como foi, há um tempo, não é? Nós sabemos que o deputado nos agitou, e aí vem por meio da prefeitura, nosso prefeitura também foi muito parceiro e é parceiro de Vale Alto Pompom, que na gestão passada eu perdi mais de 400 mil reais em emendas, porque não havia essa parceria, não havia essa compreensão, não é? De que a parceria é importante, não é? E a gente precisa dessa parceria, eu falo humildemente, digo, a gente precisa da parceria, não é? Precisamos do poder público, precisamos dos deputados, da prefeitura, dos prefeitores, dos amigos, precisamos dos deputados. O projeto, mãe, que acolhe, pode caminhar sozinho, não é? Você tem sempre uma sandália nova, e às vezes essa sandália nova vem sempre porque alguém acredita no projeto, não é? A gente quer agradecer, de fato, essa parceria, essa compreensão, que eu queria sempre colocar na cabeça, não é? Aquilo que eu até disse, que acho que foi domingo passado, foi sabe, que eu se lembrei aqui, não é? Esse instrumento, esse veículo, esses outros objetos, não é? Essas outras ferramentas que estamos ganhando não é o Pablo Valdir que está ganhando, não é o Tiago, o diretor, que está ganhando, É o projeto, mãe, que acorda, que está ganhando, para poder ajudar outras pessoas. E isso tem que ser claro, isso tem que ficar sempre bem claro. E nós apenas, como diz a parábola do administrador, a gente só administra aquilo que não é nosso. Quando o dono voltar, quando o dono voltar, ele vai pedir conta da nossa administração. É um dono, está lá no Evangelho. Nada é nosso. Nós só administramos aquilo que é dele. Quando ele voltar, ele vai querer o livro caixa. Ele vai querer o livro tomo. Ele vai querer o livro de prestação de conta. Está na Bíblia. E aí aquele servo, mal, que administrou mal, quando soube que o seu Senhor ia voltar, ele quis pulir, quis mexer o livro. E eu, não, servo mal, vai embora. Vai para o fogo eterno. E aquele administrador, que administrou bem, que cuidou bem, que sedou, o que ele recebeu? Ele recebeu a alegria do justo. Então, tudo que nós temos, não é nosso. Então, tem sempre na nossa mente, no nosso coração, nós que administramos coisas que não nos pertençam. O poder público administra coisas que não pertencem a eles. Prefeitos, vereadores, deputados, vocês administram coisas que não são suas. Por isso, vocês vão me prestar conta. Eu, como padre, me administro coisas que não são minhas. Por isso, também vou prestar conta. Você, cada um, cada um, administra, seja o que for, tem sempre isso na cabeça. Não é nosso. um dia, o dono vai voltar. Quando ele voltar, tomara que o nosso livro encaixe, esteja de acordo com aquilo que ele pediu que esteja. Amém? Amém. Vamos agradecer, os acolhidos com a sala de palmas. que a gente tem que fazer. Vai ser a única vez que eu vou ver nesse sentido. que o Brasil está aabsorna. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL